Ó, Rogério, eu tenho 17 anos, o que devo fazer pra começar a estudar? O que devo fazer é comprar um curso de qualidade, entender que você tem que ter uma disciplina de estudos e estudar. Não tem o que fazer. É isso aí. Esse é o segredo do estudo. Curto de qualidade, disciplina pra você estudar, organização de horário e cumprir o que você planejou. Vou complementar, o curso de qualidade é o Alphacom. Não, mas... Só que quem tá... Porra, meu melhor. A gente tá respondendo essas caixinhas ao vivo, né? Só que aqui deve ter um bocado de pela saco aqui de 25, 30 anos, falando, caralho, o moleque tem 17 anos. Eu ouvi essa porra de 17, né? Eu tenho meu amigo hoje que é delegado com 30, que começou com 18.